Será que ainda vale a pena morar na cidade de Oroa? Quais seriam os pontos positivos e os pontos negativos de se morar na capital do Canadá? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Lúcia e eu cheguei aqui no Canadá no ano de 2019, justamente na cidade de Oroa. Inicialmente eu escolhi a região de Nipian para morar, isso porque é ali que está localizado o Algonquin College. Então como eu vim para estudar, eu escolhi aquela região para morar e depois de um ano eu acabei indo morar na região de Downtown. E fiquei lá por mais um ano, ou seja, eu morei por dois anos na cidade de Oroa e depois de me formar no College, eu comecei a fazer uma viagem exploratória por todo o Canadá. Então hoje, que eu estou quase finalizando essa viagem por todas as províncias do Canadá, eu vou contar para você, na minha opinião, quais são os pontos positivos e os pontos negativos de se morar em Oroa, a capital do Canadá. Oroa é uma das principais cidades do país e um dos destinos mais procurados pelos imigrantes. Então justamente por isso, por ter morado na região do subúrbio, por ter morado na região de Downtown, por já ter percorrido todas as províncias do Canadá, eu gostaria de trazer algumas das minhas impressões em relação à cidade. E que essas impressões possam te auxiliar a saber se Oroa é ou não a melhor cidade para você morar aqui no Canadá. Então vamos começar esse vídeo falando dos pontos positivos. É inegável que Oroa é uma das melhores cidades no quesito localização. Isso porque ela está entre as duas maiores cidades do Canadá, entre Montreal, que é a segunda maior cidade, e Toronto, que é a primeira maior cidade do Canadá. E com isso, você tem alguns benefícios, como por exemplo, aeroportos. Além do aeroporto internacional de Oroa, você também tem um fácil acesso ao aeroporto de Montreal e também o aeroporto de Toronto. Com isso, acaba sendo mais fácil você viajar para outros países, como o Brasil, por exemplo. Tanto Montreal quanto Toronto tem voos diretos para o Brasil, e basta você se deslocar para essas duas cidades para poder retornar ao Brasil ou então você pegar um voo com escala para Montreal ou para Toronto e então retornar ao país. Além disso, tem vários voos para os Estados Unidos. Então se a sua intenção é morar um pouco mais próximo da região dos Estados Unidos, da região de Nova York, por exemplo, a cidade de Oroa também pode ser interessante para você. E não apenas as cidades grandes próximas de Oroa que são atração, mas há também algumas cidades menores que muitos moradores ali da região acabam visitando durante o final de semana, como por exemplo, Gatineau, Almonte, Montebello, Perth. Essas são cidades lindíssimas que também são atração ali na região de Oroa. E um outro ponto positivo, esse que é interessante ainda mais para as pessoas que pensam em trabalhar de forma remota para o Brasil, é a questão do fuso horário. Muitas vezes, Oroa está a duas horas do Brasil ou até mesmo uma hora do Brasil. Então isso acaba facilitando a comunicação entre esses trabalhadores que pensam em trabalhar de forma remota para o Brasil ou até mesmo para você que tem uma relação de afeto muito próxima com a sua família e deseja manter um contato. Um outro ponto positivo é que Oroa é uma cidade turística. Com isso, ela acaba atraindo pessoas do mundo inteiro ali para a cidade para que eles possam conhecer não apenas ali a região de Downtown, onde tem várias atrações, vários restaurantes, tanto quanto a parte histórica, onde tem o parlamento da cidade, a biblioteca do parlamento e outros prédios, mas também para o Ridocanal e os outros parques espalhados pela cidade. Isso acaba deixando a cidade mais viva em todas as épocas do ano e também acaba aquecendo a economia. Um outro ponto positivo, na minha opinião, são as rodovias. Como eu viajei por todo o Canadá, eu comecei a prestar mais atenção nesses pontos e Oroa, nesse quesito, é muito interessante. Como eu já falei muitas vezes, não apenas aqui no YouTube, mas também no nosso Instagram. Inclusive, vou deixar o nosso perfil aqui do lado. Basta você procurar por Canadá Mais Que Um Sonho, lá no nosso Instagram, que você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. Então, desde que eu comecei a viajar por todo o Canadá, eu comecei a me ater a esses detalhes, assim como o fácil acesso a rodovias. Por quê? Muitas vezes, para você se deslocar de uma região da cidade para outra região da cidade, lá na cidade de Oroa, você não precisa enfrentar o trânsito dentro da cidade. E sim, basta você acessar a rodovia, que você rapidamente vai conseguir se deslocar para outras regiões. E muitas vezes, em outras cidades até maiores que Oroa, essa não é a realidade. Um outro ponto positivo é que Oroa é considerada uma das maiores cidades do Canadá com um dos menores índices de crimes. Isso é resultado do excelente trabalho da Oroa Police, que é considerada uma das melhores polícias do Canadá. Então, se a sua intenção é ser policial, se você já possui a residência permanente, pode ser que Oroa seja uma cidade interessante para você. Isso porque ela também sempre está com processos de recrutamento em aberto e estão contratando oficiais. E agora nós iremos falar dos pontos negativos. Essa é uma questão muito sensível e, obviamente, que esses pontos negativos, eles podem afetar a sua realidade ou não. O que eu vou dizer é baseado na minha experiência e de acordo com o que eu tenho visualizado em outras cidades do Canadá. Então, um dos principais, eu diria, o maior ponto negativo da cidade de Oroa é o transporte público. Há, inclusive, uma carta pública dos próprios motoristas da Ocitransport falando em relação ao transporte público. Essa é uma questão que já virou notícia nacional, inclusive, e isso tem uma razão. Geograficamente, Oroa é a maior cidade do Canadá dentre as maiores cidades. Como assim? Oroa tem o maior espaço territorial do que Toronto, Vancouver, Montreal. Ou seja, o transporte coletivo, ele não consegue atender de forma eficiente todas as regiões. Com isso, há muitos transtornos envolvidos. Eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo alguns links de outros canais e também de notícias em relação ao transporte público para que você consiga avaliar se esse quesito vai interferir na sua realidade ou não. Um outro ponto também bastante importante é em relação aos programas de imigração. Oroa está localizada na província de Ontário. Então, para você saber se você é elegível ou não aos programas provinciais de Ontário, eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site oficial do governo de Ontário para você conseguir avaliar se algum programa de imigração provincial ele pode atender o seu perfil de imigração. Isso porque se você não for elegível aos programas de imigração provinciais, pode ser que a sua única opção para você aplicar para imigração seja o programa Express Entry. Se você não sabe o que é Express Entry, nós também temos um vídeo aqui no canal explicando um pouquinho mais sobre o programa federal de imigração. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E eu acabei deixando o custo de vida também como um ponto negativo para a cidade de Oroa. Isso porque, na minha opinião, a cidade não fornece tantas questões interessantes se comparado ao custo de vida que está atualmente na cidade de Oroa. Oroa possui um custo de vida mais alto do que Montreal e Calgary, por exemplo, que são cidades que têm mais recursos do que a própria capital do Canadá. Então, nesse sentido, na minha opinião, pelo que a cidade oferece, eu acredito que o custo de vida ele não condiz com a estrutura que, na minha opinião, a cidade de Oroa oferece. E falando em estrutura, um ponto curioso que me chamou bastante a atenção em relação à cidade de Oroa, mesmo antes de fazer a viagem exploratória por todo o Canadá e conhecer várias cidades interessantes do país, é em relação à estrutura, ao frio. O que eu quero dizer com isso? Em muitas cidades do Canadá, há passarelas entre os prédios onde você pode percorrer ali pela região central da cidade sem encarar o frio. Isso acontece em cidades como Toronto, Montreal, Calgary, Edmonton, até Regina, em Saskatchewan, mas que não tem na capital do Canadá. E um ponto que chama bastante atenção é que, no ano de 2019, foi inaugurada a Confederation Line, que é a linha de trem, ali na região central da cidade de Oroa, e uma dessas estações, a estação Tannis Pastram, ela acaba me chamando muita atenção pelo seguinte ponto. Ao sair da estação Tannis Pastram, você precisa caminhar para então chegar ao ponto onde você vai pegar os ônibus que vão te permitir seguir para as outras regiões, essas regiões que não são contempladas pelo trem. Só que o deslocamento da Tannis Pastram até a região onde você pega o ônibus, ela não é coberta, não tem qualquer segurança ou estrutura para você se deslocar durante o inverno. E essa estação é uma estação nova. Foi construída em 2019. Então, no meu ponto de vista, um ponto bem delicado para a cidade, isso porque é uma construção nova. E muitos moradores acabam se questionando por que a cidade não tem estrutura para o inverno, sendo que os invernos são realmente rigorosos. E o clima se assemelha muito à cidade de Montreal, inclusive, que é uma cidade que tem estrutura para você enfrentar o inverno. Então, esses são alguns pontos que eu trouxe aí para vocês de reflexão entre o lado positivo e o lado negativo da cidade de Orua. Então, se você está considerando a cidade, saiba que há muitos outros pontos positivos e outros pontos negativos também que afetam a cidade de Orua. E cabe a você que está pensando em vir para o Canadá encontrar um equilíbrio entre os pontos positivos e os pontos negativos para verificar se Orua é ou não uma cidade interessante para você. Como eu já falei anteriormente, eu estou fazendo uma viagem exploratória por todo o país e eu acabo compartilhando conteúdos como este na nossa área de membros. Se você quiser se tornar membro aqui do nosso canal, basta você clicar em Seja Membro logo aqui embaixo do vídeo que você vai conseguir ter acesso a várias lives que eu fiz falando de aspectos positivos e negativos de cada província aqui no Canadá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós e também de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um sininho aqui do lado basta você clicar nele que você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau! Tchau!